Salve, salve, galerinha do L2, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente tá aqui no evento do L2 Now, galera, servidor Interlude X500. Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês como é que tá o server, como é que tá esse agito aqui que o GM tá fazendo, beleza, gente? De repente, até o Rafael do L2 tá aqui, mano. O Rafael Lineage 2 deve te tá gravando aqui. Eu não consegui falar com ele pra gente fazer um videozinho junto, mas, ó, mano, eu tô gostando demais aqui do servidor, ó. Beleza, gente? Qualquer dúvida aí, galera, só comentar aí, ó, quem for aí, ó. Quem estiver assistindo o video aí e for do L2 Now, comenta aí, galera. Deixa aquele likezão aí quem é do L2 Now e comenta aí, beleza, gente, ó. Qual vai ser, mano, ó. E eu acho que já terminou os eventos aqui, mano. A gente vai fazer até uma treta aqui, mano. Olha só a galera que tá aqui, mano. Mano, o poleiro tá dando stun geral, mano, aí, ó. Pegou em todo mundo que tá na volta, mano. Sai, 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 sai doido. Galera tá doida, mano. Deixa sair o stun, mano. O cara tá viajando ali. E aí a gente vai pra treta, mano. Olha só o pauleiro que tá aqui no L2 Now, galera. Então vamos pra treta aqui, mano. Então, galera. Como eu tava falando aí, ó. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí. Deixa aquele likezão. Vamos estourar uma meta de 100 likes nesse vídeo. Eu tô quase morrendo aqui. Os caras tão me irritando a Fu, mano. Baixaram o meu HP. Fu, a Fu, a Fu. Deixa eu sair do meio ali, mano. Beleza, gente? E quem for aí do L2 Now, galera, que estiver assistindo esse vídeo aí, deixa aquele like e comenta aí, pessoal. Comenta o que vocês acharam do evento aí do boss. Dos boss aí que o GM larga nas zonas de PvP. O cara animou muito a galera aí, mano. Então quem for do L2 Now, comenta aí. Vamos interagir com o canal. Já se inscreve aí, mano. E vamos partir pra treta junto com a galera, mano. Eu quero achar alguém aqui do meu clã, mano, pra colar junto comigo, mano. Olha só. Aos pipoco, mano. Aos pipoco no maguinho. Tá pescando o peixinho, mano. Olha lá, olha lá. Vou pegar ele. Vou lá atrás dele, mano. Dá ali, dá ali, dá ali, dá ali. Olha o carinha do meu clã, mano. De vez em jogar comigo, joga comigo, mano. Ah, ele correu, safado. Só na paleta. Caiu, 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 Joe. Vou dar as costas, mano. Não posso dar as costas. O maguinho tá me seguindo agora. Vou pegar esse, esse, esse. Esse, esse. Dá ali, dá ali, dá ali. 3K, mano. 3K nele, mano. É muito dano. Toma 2,100, mano. Tomou-lhe um pipoco na mente, mano. Então, galera, espero que vocês estejam curtindo o vídeo aí. Estoura o likezão. Olha aí o cara em mim, mano. Ah, não. Veio bravo, veio bravo, veio bravo, veio bravo, né? Sai, 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 dá. Sai, dá. Tá ratiando, tá ratiando, tá ratiando, tá ratiando. Não, 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 não. Vou cair, vou cair, vou cair. Deixa cair, mano. Deixa cair o doido. Desce. Larga correndo, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara quer sentar e eu pecar em mim, mano. Tá bravo? Ele tá bravo porque ele morreu, mano. Fica aqui do lado dos carinha do meu clã, mano. Deixa eu ver o que é daquele maguinho ali, mano. Já tá plegadão. Cara, vou ter que pegar alguém ratiando aqui, mano. Ó o Archa, o Archa lá. Tá ali, dá ali, dá ali. Rita ele, mano. Beleza, mano. Não dá, não dá. Aquele ele não, tá viajando. Deixa eu ver. Ô, mano, o pau tá atorando aqui no L2-Nau, galera. Ó, tá batendo o carinha do meu clã, mano. Toma, derrubar o tanker. Agora o anãozinho, anãozinho. Dá ali, dá ali, dá ali. Eita, mano. O cara me matou, me matou, me matou o safado, mano. Aí, beleza, mano. Já deu pra fazer umas tretas aí, mano. Sai, sai, sai. Olha, o cara tava... Mano, o cara tava pecazão, mano. Tá nascendo uma galera ali, mano. Vão derrubar os caras. Ué, doido. Nem sei quem bater, mano. Ó, caveira, 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 caveira. Dá ali, dá ali, dá ali. Um stun, um stun. Não, mano. Skydrawn. Muito bem, mano. Jogou bem, jogou bem. Deixa aí, deixa aí. Vamos lá, amigão. A gente é do mesmo clã, mano. Sai, mano. Dá ali, dá ali, dá ali. Dá ali que pouco nele, mano. 3, 200, mano. Eu gosto de dar hit bom assim, alto, mano. Olha só, mano. Cada pipoco, mano. Só na fonte, mano. Só na fonte. Cara, hoje o L2 now tá animado pra caramba, mano. A galera tá agitando aqui a fu... Eita, jogou bem, mano. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Tá safado. Mais um hit, eu tinha matado ele, mano. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Não, 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 não. Pegou isso em mim, mano. Toma, caiu. Azar. Que nós tacou, mano. Eita, mano. Tô me irritando, não sei da onde, mano. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eita, eu irritei o cara do meu clã, mano. Tá ali, dá ali, dá ali. Não tá saindo dano ali, mano. Tá ali, dá ali, dá ali. Sai. Olha o safado, mano. Tá em mim. Eita, caiu. Vamos. Eita, mano, vou cair, vou cair, vou cair. Jogou bem, mano. Vou só costeando as beiradas agora, galera. Aqui no L2 não. Beleza? Aquele ali tá jogando bem, mano. Jogou bem imenso. Cara, eu acho que ele tava com o Evásio pra ativar, mano. Tem que matar ele, mano. Azar. Na maldade, mano. Eita, mano. Cara, colou do meu lado, mano. Eu tenho que ir pra longe dos caras, mano. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Eu tô no Asher e o Asher tá no Duelist, mano. Agora Duelist. Ah, mano, ele vai sentir, mano. Ele vai sentir. Ele vai até correr de mim, mano. Porque agora eu vou azarar ele, mano. O Maguinho, o Maguinho. Vai, Maguinho. Vai, Maguinho. Então corre, Joe. Não, Joe, não, Joe, não, Joe, não. Corre. Vem, 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 vem. Toma, só pipoco, só pipoco, mano. Ali do meu clã, do meu clã. Vamos, mano. Vamos, 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 vamos juntos. Vamos que eu tô contigo, irmão. Aqui eu poderia ter ficado ali só no respaldo da galera, mano. Bora, Joe, bora, Joe. Tamo junto, tamo junto. Calma, 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 calma. Vamos achar os flegadinhos, mano. Vamos achar os flegadinhos, mano. Cadê? Um flegadinho, flegadinho. Bora, bora, Joe. Mais um minuto para o próximo, mano. Vai ter evento, mano. Vai ter evento. Sai, 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 dono. Ó. Eita, mano. Então, mano, tamo aqui com a galerinha do clã, mano. Passando, passando rodo, mano. Mano, eu vou até sair de perto dos caras aqui do clã, tá ligado? Por quê? Porque eu não sou muito de jogar em PT, tá ligado? Jogar com a galera. Eu gosto de jogar solo mesmo, mano. Ó o Asha, ó o Asha. Ó o Asha. Vamos caçar ele. Ó o Cavatar em mim, mano. Ó o Mago, ó o Mago. Eita, mano. Os caras tão loucos, mano. Ah, é? Eita, mano. Toma, toma. Só que pouco, mano. Aprender. Deixar de ser malandro. E aqui é nóis que voa pro chão. Só pegar os caras lá no respawn, mano. Nasceu, vai morrer. Então, galerinha, espero que vocês estejam curtindo o vídeo aí. Deixa aquele likezão, mano. E é nóis que voa pro chão, ó. Só aqui fazendo a colheita, mano, de Asha, mano. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. Falou, fui!